É, não sei não, vocês estão trabalhando aqui nessa rua por acaso? Não, só pra saber, tipo, a rua tá fechada e eu tô, vocês, quantas pessoas estão trabalhando aqui? Cinco pessoas, cinco pessoas estão paradas, né, aqui com um carro, um caminhãozinho de cimento, né, muito legal, interessante, e, tipo, o que vocês estão fazendo por acaso, eu queria saber, não, só pra saber não, Não, você pode me responder por acaso? Por que eu não posso andar com o meu carro por essa rua só porque vocês estão parados aí? O que vocês estão fazendo? Botão mesmo? Não, tá tudo bem? É esse mesmo! Tá, tchau! É, não é esse o botão que eu queria me fazer? Eu tô tentando o telefone aqui, né, vambora, e pra vocês ficarem, deixa eu tirar a música, porque depois o YouTube cobra, né, embora eu acho que eu possa, né, por ser uma música de... O que aconteceu? Wave 1 do quê? O que que aconteceu, por acaso? Alguém pode me explicar? Tá bom! Whatever! Acho que eu preciso ficar lá! Ou não, né, ou eles podem vir pra cima de mim, e eu bater neles aqui, né, e o que que eu tenho que fazer? Vamos ver, vamos ver, posso bater aqui? Não, peraí, peraí, desculpa, eu atropelei você sem querer, peraí, com licença, pessoal, estou passando por baixo dos carros aqui pra estacionar direito, dá pra você me dar um espaço aqui, por favor? Olha o cara, vestido de... E esse jogo é muito lagado, né, não sei porquê, mas não era pra estar lagado, né, mas... Com licença, por favor, eu tenho que... Deixa eu estacionar o carro, pô! Dá licença, eu tenho que estacionar o carro! Não, não, peraí, peraí, peraí que eu passei um pouquinho, deixa eu estacionar o carro, passei de novo! Com licença, com licença, com licença, peraí, com licença, isso, acho que o carro está bem estacionado aqui, né? Nossa, será que não? O que é que tem tempo? O que você está contando aqui pra casa? Eu não sei onde eu me meti agora. Deixa eu ver, dois, um, zero. Beleza, o que que eu fiz? É, completei um wave, e o que que isso quer dizer? Eu não posso sair desse círculo aqui? Ah, beleza, vou ficar fazendo isso então, tá beleza? Ó, tranquilo, hein? Vou bater aqui nesse carrinho, e eu dou uma volta aqui, eu vou ficar andando em círculo, pronto, olha que simples, né? É só a gente ficar segurando dois botões no teclado, se nenhum poste atrapalhar a gente, nenhum carro também, e atrapalhar todo mundo! Tá bom, né, ó? Olha que da hora, né? Bem simples assim, né? Eu não sei, meu carro parece que não quebra, né? Eu não sei o motivo, mas... A gente simplesmente fica assim, girando, eu acho que aquele era do meu time, mas tudo bem, bati de novo em outra pessoa, na verdade ele bateu em mim, né, tudo bem, mas tudo bem. Aquele carro explodiu, eu não sei como, mas ele explodiu, ah, bati na parede. Decepção, hein, decepção, hein? Tem um carro destruído ali, tem um monte de gente morta no chão, tem um carro do meu time ali, né? Ah, eu tô ganhando distância viajada, que legal! Ele está tentando me acertar, por acaso, que eu não tô vendo muito, não. Com licença. Beleza, eu já tenho que aguentar... Com licença, pessoal, eu tenho que passar por aqui. Ai, isso deve estar doendo um pouquinho. E, ó, eu acho que meu jogo está um pouquinho lagado. Eu acho que meu carro está um pouquinho esmagado, mas tudo bem. Não tem muito problema, tem vários... É, completei mais um wave sem sair do carro. Vamos ver quanto tempo eu aguento assim. Peraí, com licença. Sério, meu carro ainda não destruiu. Acho que quando ele se explodir, ele vai explodir assim no meio do nada, eu nem vou perceber. Simplesmente eu vou morrer. Hater's gonna hate. O que é isso? Eu não tenho nenhuma ideia. Tá bom. Ah, peraí, eu tenho que dar uma volta pra cá. Eu paro aqui. Um belo girinho aqui, da hora, olha que bonito. Eu venho aqui, o carro passa por cima de mim de novo. Eu não tenho a mínima ideia de como ele fez isso. Olha o cara do meu time ali colaborando, né? Ele está colaborando muito mais do que eu, porque eu estou andando dentro de um carro, sendo o alvo principal, né? Com quatro mulheres dentro de um carro, tentando me acertar com pistola. Não sei porque eu estou atirando, mas tem um carro explodiu ali do lado. Olha, sério, eu agradeço se alguém me explicar o que está acontecendo aqui. Sério, eu não... Não sei, eu suspeito que meu carro tenha muita vida. Eu acabei de atropelar aquele cara ali. Ninguém percebeu. Eu já estou quase completando. São só nove waves, pessoal. Não se preocupa. Nove waves, cada wave tem 60 segundos, sendo que aproximadamente, meu computador está largado pra caramba, então cada wave deve ter um, dois minutos. Dá pra fazer um vídeo bonito disso. Que da hora. Que da hora. Meu carro nem gira mais direito. Eu não sei, mas acho que eu atropelei aqui. Eu acho. Acho que eu machuquei ele bastante, não sei. Eu não sei nem mais o que meu carro... Eu não sei se isso daqui era um carro, né? Pra falar a verdade, mas tudo bem. Tem um monte de carcaça de carro jogado no chão. A minha equipe já foi embora. Ela falou, ah, você está se dando bem, né? Eu não sei se eu atropelei aqui, cara. Eu não sofri nada até agora. Pelo menos o meu carro não explodiu ainda. Jogar o carro ali pra cima, né? Ele vai virar e vai explodir, como todo carro no GTA. Pera aí. Aquela GTA é isso aqui? Eu não sou o The Third. O que seja. Dá na mesma. Tipo, tem 30 pessoas no chão e eu estou girando de carro em volta delas. E o carro explodiu ali atrás. De novo. Acho que eu já falei isso umas quantas vezes. Ah, mas está mais divertido do que eu pensei que ia estar. Eu estou jogando a quantos FPS? Dez? Eu suspendei que isso ia acontecer, sabe? Eu tinha minhas dúvidas, viu? Eu estava querendo saber quando. Mas, né? Bem. Cara, eu tenho a mínima ideia do que eu fiz ali, cara. Agora tem que passar toda essa cena de carregamento. Bem longo aqui. Esse jogo não atrapassou. Ah, tá bom. Eu compro o hospital. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Vamos ver, então, o meu coiso. Vamos pegar um pouquinho de dinheiro. Prefeitivo, complicado. Já está bom. Enter, accept. Eu não tenho como receber o dinheiro que eu... Tá, ainda não... Tá, beleza. Que coisa. Eu tenho, eu estou pobre, cara. Eu estou pobre. Eu tenho, eu estou pobre. Como é que eu estou pobre? Eu estou matando todo mundo aqui. Eu queria ganhar esse hospital aqui. Isso é muito da hora, mas... Tem alguém dormindo? Ah. Cara, você não pode dormir aí, não. Não, sério. Você não pode dormir aí, não. Você se derrubou. Quando você perder toda a sua saúde, você vai me pagar uma pequena quantidade de dinheiro e um reviver para o hospital. Eu perdi dinheiro. Ah. Tá, não entendi. Com licença. É um moço isso daqui? É... É um zumbi, tá, pessoal? É um zumbi. Tá vendo? Vocês... Deixa eu deixar uma fotinha, né? Bonitinha. Uma fotinha aqui, né? F10. Pronto. Uma fotinha super bonita. Com licença, por favor. Eu preciso do seu carro para... Andar por aí. Oh. Seu, 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 seu rádio tá... No GTA o cara só batia uma vez. Já era o suficiente. É tudo bem, né? Tira aí da música, por favor. Mais uma. Não, passei. Beleza. Vamos embora. A gente tinha que... Sei lá. Estava andando por aí. Como é que é o... Freio mesmo? Sei lá. Oi, polícia. Tudo bem? Eu só estou andando por aqui. De boa. Eu tô com uma arma. Ah. Eu perdi minhas armas. Isso é bom. Vamos saber disso. Ah, não, não. Elas estão ali. Só que eu não posso... Ah, eu não posso acessar elas quando eu tô dirigindo o carro. Bem que óbvio, né? Tudo bem. Bem, então eu queria terminar esse vídeo. Não sei nem porque eu gravei esse vídeo, mas tudo bem. Eu queria terminar esse vídeo com alguma coisa muito épica. Hum, é. Eu acho que isso deve servir. Vamos lá. Dá uma voltinha aqui, né? Ah, boa. Tá, duas rodas. Beleza. Eu dei dois metros com duas rodas. Parece. É, pra cá mesmo. Isso. Vamos ver pra cá. Achei que era uma varinha reta, mas não é. É bom, deixa eu ver uma coisa ali. Ah, beleza. Dá pra fazer também aí. Vamos ver se o jogo é bem feito. Vamos ver. Só testar. Qualquer coisa eu edito isso daqui e faço alguma coisa da horinha acontecer. Ou tento, pelo menos. Então a gente dá uma virada aqui, né? A gente vira certinho. Não é esse que freia. Qual que é o que freia? O P? Enfim, vambora. A gente sai correndo aqui. Bate naquele caminhão. Era tudo programado. O caminhão tinha que bater na gente. E esse carro vai ficar na nossa frente, mas tudo bem. A gente sai correndo de novo e pula. Pula no carro. O jogo não é muito bem feito, não. Dá pra gente ter que explodir. Na verdade, não era porque eu bati nesse poste aqui. Então vamos lá, né? Eu deixo... Tem mais munição disso daqui? Não, não. Isso aqui tem menos munição. É que ele parece que tem mais. Vamos ver se explode. É, explode. Eu não vi nenhuma explosão, mas... Tudo bem, né? Incrível. O que aconteceu? Não aconteceu nada, pessoal. Você... Você... Você tá bem... Você... O que? O que você tá correndo? Tá bom, pode correr, pode correr. Ah, vou pegar seu carro. Vou pegar seu carro. Ah, eu queria uma moto. Uma moto seria bem melhor. Ah, um táxi. Isso daqui é sempre bom. Por licença, eu gostaria de pegar o táxi. O cara é bem... Ah! Ah, bom. Tá, beleza. Eu achei que você só ia puxar o cara pra fora. É, porque naquele cara que era fraquinho, você simplesmente... É, o que ele faz, né? Ele bateu duas vezes com a mão na cara. Esse daqui não. Ele pegou o pistoletro da porta. Meu Deus, fez mais sentido. É, então tá, né? Eu não sei se tem rampa nesse jogo. Melhor, ele é o IT, mas eu não sei onde fica nenhuma coisa nesse jogo. Eu tava... Tava indo jogar, né? Mas, enfim. Dá uma moto ali. Eu tinha que... Ah, eu queria jogar outro jogo. Não, esse. Eu tava pensando em outro. Nossa, que não dá. É bem mais da hora. Não é mais da hora, mas dá pra eu destruir muito mais coisa. Mas aqui também é da hora. Dá pra gente correr de carro. É mais ou menos GTA. Só que não. Respeito 2. Ui! Ô, polícia! Por favor, né? Não para no meio da rua. Opa, o que você veio? O que você tá fazendo aí? O que você gostaria, meu garoto? Ela tem uma porta ali na minha frente. Olá. Ah, participar de uma foto. Que legal. É isso que você pode fazer? Sério? Tá, obrigado pelos meus dólares. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Eu vou procurar as outras fotos e vou comprar aquele hospital só tirando foto. Pra você ver como é simples comprar um hospital. Pra que você tá dando tchau? Tchau. Meu Deus do céu. Com licença. Eu tenho que... Eu tenho um mapa aqui pra eu ver onde estão essas fotos. Entendeu? Eu vou fazer elas. Eu corto todas elas e coloco só eu chegando lá. Ou não. Ou eu simplesmente coloco eu fazendo todo o caminho até lá. Acho que não tem. Ah, eu fiz outro desses coisinhos aqui. Eu não pude postar porque... Eu tinha gravado sim, mas eu não pude postar porque apareceu umas coisas meio... Cê sabe, né? Esse jogo não é muito adequado pra crianças, não. Né? Ai, cadê? Ah, não sei. Eu vou ter que... Procurar um lugar que tenha foto pra eu tirar. O que é aquilo ali? Não vê, né? Obrigado. Vamos ver então o que é isso. Eu ia querer... O que é isso? Quanto dinheiro? Como é que... Por que que tem tanto dinheiro no meio do nada? Eu vou comprar esse hospital daqui a pouco. Sério, eu não... Eu não acabo esse vídeo sem... Ai. Bate no meu computador. Esse jogo é bom. A porta... A porta causa dano. Aham. No GTA você podia passar com a porta. Do lado não... Não vai acontecer nada de frente. Eu quero saber o que que tem essas polícias aqui no meio do caminho. Na verdade aqui não tem nenhuma polícia. Só tem um carro parado. Cadê o policial? Pra falar a verdade. Tudo bem, não é? Ah! Não, aquilo lá não é o policial. Tudo bem. Vamos embora. Vamos embora, ué. Eu queria a moto mesmo. Nossa, levanta a rádio. Por que eu não fui pro outro lado? Tudo bem. Eu preciso achar mais... Dois mil, né? Mas você é um palhaço mesmo. Ele não sabe virar sem olhar. Fala a verdade, viu? Cara. Com licença, né? Por favor. Por que você desceu do carro? Eu não vou pagar nada pra você não, cara. Se quiser dar o seu carro, tudo bem. Eu tenho que prestar atenção nas coisas que estão aqui do lado. Eu não posso perder nada. Eu quero ganhar mais dois mil. Seja lá o que for. Pra comprar aquele hospital. E depois eu tenho que achar o hospital. É, acho que achar o hospital é uma parte mais difícil. Não, não vou fazer da forma que você faz normalmente. Que é matar a pessoa. E nem vou tentar fazer a missão. Eu quero ver essas coisas secundárias aí pra fazer. Depois eu jogo a missão que eu estou aqui. É uma moto muito rápida. Vocês podem ver muito bem. A velocidade que ela vai... Sério, esse jogo não tem um velocímetro. Acho que GTA também não tinha. Seria da hora que você tivesse, né? É, tá. Aham. É, vamos ver. Uma placa verde. Outra placa verde. O jogo está bem lagado. Vocês não acham? Quebrei outra placa verde. Quebrei outra placa verde. Quebrei outra placa verde. Já falei que quebrei uma placa verde? Ah, olha que manobra perfeita, hein, pessoal. Olha. Não sou um bom motorista, não. Bem nego que você queria essa. Tudo bem. Eu vou ficar na contramão mesmo? Tá de noite? Eu posso ganhar respeito de graça, né? Tipo, você vai de noite, fica na contramão. Você ganhou respeito de graça. Agora eu quero achar. Acho que ali tem alguma coisa. Peraí. Isso. Ali tem alguma coisa. Peraí. Ah, tá. Vocês, que são o inimigo, estão assim, parados no meio de um parque público. Público, né? Dá pra você ver um monte de pessoa ali andando. Um táxi andando por aqui. Parados por aqui com uma pilha de dinheiro no meio. Oi. Por que vocês estão assim, cara? Sério. Sem brincadeira. Com licença. A gente tem que matar nenhum tiro. Aparentemente não mata. Dá licença. Eu tenho que recarregar minha arma, por favor. Obrigado. Obrigado. Não, você não morreu. Obrigado. Você morreu. Obrigado. Você morreu. Obrigado. Você também morreu. Obrigado. Você também morreu. Obrigado. Você também morreu. Ah, errei. Obrigado. Com licença. Eu tenho que ir embora, simplesmente. Vocês não têm mais nada para falar para mim, não. Vamos embora. Vocês estavam parados aí no meio com uma sacola de dinheiro. Vocês já sabem que eu não ia parar por trás. Ah, vamos lá, mãe. Deixa eu ir embora agora. Pode ser, né? Obrigado. Ah, eu estou sendo perseguido. Foi mal. Foi mal. Com licença, eu tenho que... Eu tenho que... Quanto dinheiro eu tenho? Ei, já posso comprar um hospital. Vamos embora. Espera aí. Deixa eu abrir o mapa aqui, né? Onde que era aquele hospital? Eu acho que era nessa ilha aqui. Ou não? Eu não tenho a mínima ideia. Eu estava aqui. Eu não tenho a mínima ideia de onde eu vim. O que é isso aqui? Power and Light. Eu acho que era esse hospital, cara. Não. É cinco mil. É quatro mil aquele hospital que eu comprei. Que eu podia ter comprado. Aqui. Não. Não. Cadê o hospital, cara? Eu quero achar aquele hospital. Pô, eu quero ter um hospital pra mim. Por que cinco mil todos os hospitais agora? Não. 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 Ah, eu poderia deixar eles me matarem, mas eu vou perder dinheiro com isso, né? Ah, vamos embora. Eu tenho que achar o hospital. Eu vou procurar o hospital aqui e... Eu não vou falar que eu já volto aqui. Senão a gente vai acabar o vídeo por aqui. Porque senão vai consumir muito... Muita memória do meu computador. Eu não vou ter tempo pra injetar. E vai ficar sem olho ocupado. Eu não vou poder baixar jogo. Tá dizendo... Ah, você tem que baixar um jogo que tem que compensar 500 megabytes. Não. Vai compensar 300. Não, poker 2. Poker Night 2. Sim. Não, eu não vou fazer vídeo para ele. É só pra mim. Vambora. Ah! Sério? Essa moto não dá pra andar em linha reta? Não. Essa moto tá querendo subir a parede. Beleza. 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 Calma. Calma, moto. Calma. Eu não sei o que você tá fazendo, mas calma. Calma. Nós vamos chegar no hospital, moto. Não. Não pense nisso. Eu não tô soltando o botão do botão da frente do mouse ainda. Beleza. Beleza. Agora a gente pode sair daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou fazer nada pra vocês. Vai. Você tem um jeito da ré. Da ré bonitinha. Ai, que bonita. Olha essa moneda bonita. Da ré até aqui. Os dois estão parados ali. Estão presos. E vai embora. Né? Até... Até mais. É... E... Legenda Adriana Zanotto